E aí pessoal, tudo bem? Tchau Tricanália, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com o Youtubers Live, galera. E eu gostaria muito de saber se vocês curtiram o primeiro vídeo dessa série, tá? O que vocês têm a dizer, e o pessoal tá doido atrás de mim aqui no Xbox Live. Ó, se falar nisso, galera, quem quiser me adicionar no Xbox aqui, é a minha Gamertag, né, que se fala, é DricaGamerBR, tá galera? Então, adicionei que quando eu estiver jogando o Minecraft Pocket Edition ou o Minecraft Windows 10, dá pra vocês verem aí quando eu estiver jogando. E podem me seguir aí, podem jogar comigo também, tá bom? Então, bora continuar aqui a nossa vida de Youtuber. Beleza, galera, então vamos continuar aqui o que temos pra fazer hoje. Olha só, já estamos com 1.423 inscritos, 6.112 visualizações. O nosso dinheiro está muito fraquinho, ela está fazendo o que ainda? Ah, no vídeo passado ela tinha que fazer um vídeo, né? Então ela terminou de editar, agora ela está fazendo o upload aqui, ó. Beleza? E as missões também eu consegui terminar aqui, ó. Me veja jogando, foi... Vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Recompensa. 511 XP. Beleza, ganhei. XPzinho. Opa, subindo de nível. Mais visualizado. Vamos pegar nossa recompensa aqui também. Mais XPzinho. E inscritos à vista. Também consegui. Pegando aí, mais XPzinho aí. Beleza. Quer conversar, Sidney? Vamos conversar enquanto faz o upload, não tem problema nenhum. Novo nível. Muito bem, você acabou de ganhar um ponto de talento. Toda vez que você subir de nível ímpar, nível ímpar, olha, você ganha um ponto que pode ser investido em melhorias. E para descobrir novos tipos de vídeos, vamos atribuir um novo ponto de talento. Eu tenho que esperar até esse vídeo ser completamente enviado. O computador está ocupado, não dá para ela conversar, galera. Não dá para ela conversar. Temos mais missões agora aqui, hein? Voltar à escola. Mais visualizado. Conseguir... Que? 200k de views? Como? É isso mesmo? Uala! Não! Você disse que é uma pinóia. Que? Total de visualizações, 2 mil. Eita, número esquisito aqui. É 2 mil. 2 mil. Nossa, cara. Mais 2 mil visualizações. É isso. Inscritos. Mais mil inscritos. Bom. É... Será que deu aí? Já upou? Bom, aqui ela tem que ir para a escola. Vamos ver. Vamos estudar. Vamos estudar porque ficar só nisso de youtuber também não dá. Temos que ir para a escola. Senão a mãe dela vai começar a brigar com ela. Já, já. A mãe dela tirou o monitor dela outro dia porque ela não foi estudar. Pronto. Consegui aqui a minha missãozinha. Ganhei mais 1118 XP. Ir para a escola. Beleza. É, vamos gravar mais um vídeo, então. O que a gente vai gravar, gente? Temos 3 joguinhos só. Vamos continuar com o Planet Wars. Ou vamos com esse aqui. Empire. Vamos, Empire Planet. Gameplay. É, gameplay é começar. Beleza. Resolução ainda está baixa. Olha, já dá para fazer melhoria aqui? Dá. Dá para fazer melhoria, mas precisa de grana. É isso mesmo? O meu PC está muito ruim, gente. Olha, precisa reparar ele. Eu quero ver só que melhoria é essa. Comprar, né? Nada é de graça. Que droga. Que droga. 250, um PC novo. Puxa vida. Infelizmente, ela não tem grana, cara. Ela vai ter que ficar sem... Vai ter que esperar ainda. Não tem condição de comprar um PC novo, não. Não tem condição. Vai, minha filha. Vai gravar. Vai gravar. Tem para dinheiro? Bom, então tá. Sem filtro. Continuar a mesma coisa. Ok, continuar. É o episódio 3 de League of Giants. Ok. Escolhi uma carta de reação. Acenar. Ela assinou no começo do vídeo. Vamos fazer um comentário sarcástico? Um comentário sério? Um comentário fora do contexto? Não. Não sei, cara. Vamos fazer um comentário. Um comentário sério sobre o jogo, vai. Sei lá. Não sei se eu tô fazendo certo. Mas tudo bem. Ok. Tá gravando. Opa, ganhou uma grana. Ganhou uma grana. Olha lá as visualizações subindo. Gente, que massa isso. Que legal. Vamos lá. Hora de editar. Puxar aqui os videozinhos. Tá? Vamos adicionar um título. E vamos suavizar o foco ou graduar a cor? Vamos graduar a cor melhor. Né? Só pode fazer isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Nosso vídeo vai ficar com um pouquinho... Olha. Nosso conteúdo tá ficando melhor, hein, galera. Nosso conteúdo tá ficando melhor. Muito bem. A atuação melhorou. A edição tá melhorando também. Estamos evoluindo. Rilo. Oh. A mãe dela veio falar com ela. O que ocorre? Estou me lembrando agora. Quando me mudei para o meu quarto novo, Eu decidi que iria personalizá-lo. Mano, me fala em personalização. O que isso lembra a gastar dinheiro, tá? Por favor. Clique no seu PC para fazer compras. Clique na loja de decoração. Nossa, ela tá extremamente cansada, cara. Tá, vamos lá. Rapidinho. Ikea. Loja de decoração. Nossa, cara. Eu tô com tão pouco dinheiro que eu vou comprar só uma lixeira. Ideia foi e ainda é a melhor loja para comprar qualquer tipo de item decorativo. Mas não se esqueça de clicar em confirmar no seu carrinho de compra de vez em quando. Havia algumas cartas escondidas em alguns objetos e eu tinha que encontrá-las. Você até que estudou bastante essa semana. Parabéns. Continuei sempre assim. Essa aqui foi a mãe dela. Quando ela veio, eu ia dar um abraço nela. Você não veio comigo para a convenção? Enfim, eu queria te perguntar uma coisa. Você gostaria de ser meu colega de quarto? Esse apartamento tem um quarto bem maior que vai facilitar a sua vida como youtuber. Oh, que legal, cara. Estão convidando ela para morar num apartamento só de youtubers. Isso é um sonho, hein, galera. Você tem que pagar dois meses de aluguel adiantado para poder morar num apartamento. Custa 160. Quando conseguir juntar a grana, arrume as coisas e vamos morar juntos. Vai demorar. Caracas. Bom, vamos lá. Vamos comprar aqui. Isso. Para não dizer que eu não comprei nada. Tá? Comprei. Agora eu vou dormir porque eu estou cansada demais, gente. O que mais? Bora dormir. Uau! Consegui todas as minhas visualizações que eu precisava, gente. Olha aqui, ó. Consegui mais XPzinho. Massa. Vamos lá. Vamos pegar nosso XP. Pronto. Ela já está revigorada. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo ir comer, cara. O que eu faço para ir comer? O que será que acontece com ela? Que ela não está conseguindo ir comer. Ué? Estranho demais isso. Uma dieta balanceada é essencial? Você pode usar a porta para ir na cozinha. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que comer. Ah, tá. Esqueci, gente. Desculpa aí. Tem que clicar na porta. Eu pensei que clicava direto na geladeira. Eu estou com decimes na cabeça, galera. Desculpa aí. Pronto. Já está comendo. Beleza. Vamos conversar com ela. April. Né? Colocaram a tradução como Abril. Tudo bem. Estão perdoados. Ela está conversando com a Abril. Conversando com a Abril. Ai, chegou a minha encomenda. Vamos abrir. Chegou a minha encomenda. Minha lixeirinha nova. Uau. Pronto. Estou começando a melhorar meu quarto. Eu estou com 2.546 inscritos. 12.989 visualizações. O dinheirinho está subindo aos poucos. Minhas cartas. Crítica engraçada. Blá, blá, blá. Eu ainda estou aprendendo esse jogo. É muito confuso ainda para mim. Estou aprendendo. Como vai, Drica Gamer? Nós devemos ir a uma festa. Cala a boca, mãe. Blá, blá. Cala a boca. Vamos diminuir aqui o som. Porque essa menina fala muito. Pelo amor de Deus. Eu não sei se é nos efeitos. Vamos diminuir assim um pouquinho. Vamos ver se melhora. Vamos lá. Como vai, Drica Gamer? Nós deveríamos ir a uma festa essa noite. Eu sei que você precisa se divertir. Não é mesmo? Vamos lá. Vai ser super divertido. Festa. Você quer vir comigo? Ok. Quero sim. Vamos a uma festa então, galera. Bora lá. Opa. Hora de se arrumar para a festa. Poxa, mas ela está tão arrumadinha. Vista-se. Não, obrigada. Agora eu não posso. Eu estou me arrumando para a festa. O que eu vou vestir, cara? Eu já estou com a minha roupinha. Não estou afim de botar outra roupa. Não. Sei lá. Está sabroso. O sapatinho. O sapatinho está até legalzinho. Deixa assim. O que é isso aqui? O colar. Uh, que massa. Olha agora. Ela tem brincos agora. Pode? Não pode? Pode, não pode? Pode, não pode? Ir ao evento. Não, April. Agora eu não quero conversar. Estou saindo. Ei. Primeira festinha. Encontrar os youtubers aqui. Os youtubers amigos, irmão. Né? Bora lá. O que é isso aqui? Novo nível. Parabéns. E desbloqueados. Ideia. O que? Desbloqueou seis. Uma nova peça de roupa. Ok. Muito bem. Então tá. Cadê eu? Ó, tá. Ah, estou aqui. Vamos conversar. Abraçar. Aê. Tudo bem? Tudo bem? Vamos conversar. E essa menina bonitinha aqui. Conversa com ela também. Rony está indo ladeira abaixo com o que? PSP. PSP. Conversa com esse carinha aqui, bonitinho aqui também. Um novo console e ral tem um catálogo de jogos interessantes. Beleza. Fazendo novas amizades aqui, olha. De boinha. Ouvi dizer que a próxima geração de consoles terá gráficos incríveis. Uau. Muito bem. O que é isso aqui? Conversar com o Martin. Rony está indo ladeira abaixo de novo. Oh. Martim. Muito bem. Conversar igual. Dá pra conversar com o DJ? Não. Você ainda joga Spook Jetpack? Não. Conversar. Aham. 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 Blá, 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 blá. Eu acho que Planet Wars Counter 2 é um dos melhores jogos da atualidade. Aham. 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 Oh, que legal, que interessante. Muito bem, muito bem. Aham. Ah, rumores de que Zeebox 360 será melhor do que qualquer coisa que já vimos antes. Será? 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 Tudo bem. O que ela pode fazer aqui? Qual a interação nessa festa? É só conversar mesmo? Quem é isso aqui? A Lab? Sem dúvidas, Play Studios 2 é o melhor console dessa atiração. Será? Conversou com todo mundo aqui. Deixa eu ver. Essa aqui acho que ela não conversou ainda. A Alison. Oi, Alison. Aham. 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 Eu tô cansada dessa festa. Vamos sair. Certo. Por hoje está bom. Estou indo embora. Falou. Ok. Depois daquele dia, eu sempre poderia voltar às festas a hora que eu quisesse e convidar qualquer amigo da minha lista de contatos para ir junto. As festas estavam disponíveis no calendário do meu celular. Calendário. Hum. Ih, a mãe vai brigar com ela. Bixi. Bicho, pegou ali, hein? Alguns eventos tinham código padrão de vestuário. Então, eu tinha que escolher a roupa certa para eles. Eu conseguiria ver esse código clicando em qualquer peça de roupa. E o que eu poderia fazer se caso não tivesse as roupas certas? Hum. Bom. Isso não era problema. Eu sempre podia contar com as lojas virtuais. Ah, não. Comprar de novo, cara. Parar de fazer compras, cara. Clique no PC para você comprar. Ah, não. Não, não. Tá bom. É. Tem que ser, né? Mas eu não vou comprar nada. Vamos dar uma olhada nessa loja de roupas que desbloqueou aqui para nós. Vê se tem alguma coisa interessante e baratinha. Aqui que eu comprava as roupas necessárias para ir aos diversos eventos e assim ganhar mais experiência. Eu guardo todas elas no meu guarda-roupa. A obrigação de não fazer papel de bobo nos eventos estava em minhas mãos. Ha, 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 ha. Lá vem a mãe dela. Você não estudou praticamente nada essa semana. Eu espero que a semana que vem você estude mais. Gente. Que brava, mano. Bom, vamos ver o que tem aqui de roupinhas. Ah, 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 tudo caro. Muito caro. Extremamente caro. Ah. O que é isso aqui? 80 reais. Roupa de super-herói. Poxa. Camiseta hippie para feminino. Cartoon, jaqueta. Ah, caraca. Eu não vou comprar nada não. Agora não. Eu não tenho grana, gente. Está difícil. Ela precisa fazer mais vídeos. Temos mais missões. Coloque um jogo em sua vida. Mais visualizado e inscritos à vista. Mais e mais e mais. Então ela tem que fazer vídeo. Como ela está com boa disposição, ela precisava estudar, né, gente? E o computador quebrou, cara. Reparar o computador. Lá vem o técnico. Tive que gastar 20 pau para consertar. Enquanto ele está consertando, eu vou para a escola. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo essa série. Se curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.